Muito bom dia meus telespectadores, está começando mais um programa da Juju Abacaxi e hoje o programa está animado, eu estou com essa banda de Itatiba, São Paulo, interior de São Paulo, eles vão apresentar aqui um som muito massa para a gente, a abertura do programa hoje é muito rock and roll, galera de Itatiba marcando presença, daqui a pouquinho tem uns MCs, tem um MPB aí para vocês, o programa hoje está muito animado, deixa eu chamar os meus convidados para estar sentando na nossa mesa de júri, eu vou chamar a empresária Eliane, vem cá Eliane, a Eliane é uma grande empresária, ela vai falar um pouco do trabalho dela, Eliane com quem você trabalha meu bem? Eu trabalho em desenvolvimento, nas artes em camiseta, com metal estavado e também estampas, sublimação e que os logos que as pessoas pedirem, eu também faço, a criação dos logos. Bacana, como que é o nome da fábrica? Real Transfer. Real Transfer, a Bachadela vai falar um pouquinho, dar o endereço da fábrica dela, para quem quiser estar indo lá visitar a fábrica, quem quiser ser representante, daqui a pouquinho ela vai passar o telefone e ela vai sentar na nossa mesa de júri, porque hoje ela vai prestigiar os nossos músicos, vai lá. E eu vou chamar também o empresário do MC Rico, cadê ele? O Caio, vem aqui Caio, todo gatão, hein Caio? Está solteiro, casado, como que está? Noivo. Está noivo, viu meninas? E já era. Então senta lá Caio, que você vai prestigiar os meninos também. Deixa eu falar aqui com o vocalista, que é o cego. Cego por quê? É só por causa do uso do óculos. Os caras tiram a onda. E aqui é o Alexandre na batera. Alexandre? Beleza aí pessoal, salve aí. No baixo, quem que é? André, na guitarra. Na guitarra, não entendo nada de música, tá? E aqui é no baixo agora, né? Na percussão. Marcelo, salve, salve, bom dia galera. É isso aí, vamos de só agora, tá? Um, dois, três, dois. Um, dois, três, dois. Tô, dois, três, dois. Invade, me tirar, tomar o que é nosso. Pirataria, nas ondas de rádio. A vida em uma noite errada por um rei Preparar a nossa invasão Capaz ou justiça com as próprias mãos Dinamitar um paiol de bobagens E navegar no mar da tranquilidade Agora! Torrem o meu coração Passa a revolução Está no ar, nas ondas do rádio O sublimundo, reponso o refúgio E deve despertar Lutar em cada frequência O espaço nosso, nessa verdadeza Canções de guerra, quem sabe canções de uma Canções de amor, alguém vai me dar Agora! Torrem o meu coração Passa a revolução Está no ar, está no ar, está no ar No ar, está no ar Reponso o refúgio E vai tudo que eu quero E vai tudo que eu quero Que maravilha de som Que som porrada é esse, menino? Conta aqui pra mim Oi O que é que vocês estavam tocando aí? Isso é RPM É RPM, né? Deixa eu perguntar pra vocês Estão com quanto tempo na estrada? Estamos desde 2013 Pouco tempo de banda ainda Mas a gente está tocando bastante Na região nossa lá E quem quiser contratar vocês Pra show, como que faz? A gente tem uma página no Face Chamada o Rota 80 Ou pode entrar em contato Com o meu telefone Passa aí o telefone É 11 9 7 5 5 2 8 5 6 9 Tem mais na agulha aí? Tem mais Deixa eu perguntar aqui pra Eliane A nossa jurada Eliane, está gostando, Eliane? Com certeza Ótimo show aí Você curte um rock and roll? Curto Pouco, mas curto Principalmente dos anos 80 Aí sim Muito bom, né? E o Caio O Caio está curtindo o som dos meninos Eu sei que seu ritmo é outro Mas você curte um rockzinho de vez em quando, querido? Não, não Rock é demais, né? Curto pra caramba É clássico, né? Os caras mandam bem pra caramba Eu adoro E hoje eu vim caracterizado de cabelo azul Dá um close aqui em mim Na minha maquiagem feita pelo Henrique Lá de Itatiba Adorei Maquiagem de boneca Cabelo azul Adorei Eu vim em homenagem a banda Rota 80 E os funkeiros, né? Adorei Depois eu vou pintar o cabelo do nosso câmera Eu quero ouvir mais Vamos lá, pessoal Vamos mandar um outro clássico aqui Que é do Titãs Sony Ferailha Não posso mais viver assim Para o seu lado Me parou Por isso cola o teu ouvido no radinho Corrinha Pra desintonizar Sozinha Numa ilha Sou de Peraíbia Descansa meus olhos Sossega minha boca E enche o mundo O chão de ferraria Descansa meus olhos Sossega minha boca O estolo do ouvido do radinho Brilha Pra desentonizar Sozinha Numa ilha O chão de ferraria Descansa meus olhos Sossega minha boca E enche o mundo O chão de ferraria Descansa meus olhos Sossega minha boca E enche o mundo O chão de ferraria Descansa meus olhos Sossega minha boca E enche o mundo O chão de ferraria O chão de ferraria Descansa meus olhos Sossega minha boca O chão de ferramenta O chão de ferramenta O chão de ferramenta essa é a banda Rota 80 de Itatiba interior de São Paulo cidade maravilhosa, inclusive eu estou morando lá quero mandar um beijo para toda a galera de Itatiba, de Batalha, Teresina e Esperantina grande beijo para vocês quero mandar um beijo para o Gonçalo Carvalho meu amigo lá de Teresina, Ana Valéria beijão para todos estou curtindo, hein? daqui a pouquinho tem mais? tem mais, tem mais sim vai ficar aí até o fim do programa comigo vou encher o saco de vocês então, gente, agora eu quero falar um pouco com a Eliane ela vai falar um pouco do trabalho dela a Eliane o Eliane, conta um pouquinho da tua fábrica deixa o endereço da fábrica telefone para contato fala um pouquinho aí do trabalho bom meu trabalho eu mesmo que mantenho ali a fábrica desenvolvendo qualquer tipo de logo que você quiser eu vou te deixar o endereço aqui que fica em Santo André na rua Toledana 249 no Jardim Santo André o meu telefone é 011-958-6 calma aí, gente errar o telefone aí é difícil, né? é 011-958-67-5627 aí vocês entrem em contato aí carregar o transfer desenvolvo qualquer tipo de desenho e a criatividade para vocês tudo bem? maravilha deixa eu falar aqui com o Caio Caio que é empresário desse cantor maravilhoso o MC Rico fala um pouquinho desse trabalho Caio então, né? a gente está começando agora na carreira tentando levantar um pouco do menino aqui que ele tem talento e a gente está aí na batalha correndo e quem quiser contratar o MC Rico como que a gente faz? é só ligar no telefone 965-85-7509 entre em contato que a gente vê se a gente ainda está disponível para poder fazer o show bacana deixa eu falar aqui com a Eliane Eliane, você trouxe essa camisa para mostrar? trouxe trouxe tem alguma? traz aí para a gente traz a mala para a galera vamos fazer um sorteio aqui? vamos vamos fazer um sorteio quem ligar agora para o meu telefone vai levar uma camisa personalizada da Eliane liga aí no 97-163-2373 falar comigo mesmo, tá? vamos mostrar aqui, Eliane mostra aí para a galera ô Eliane, quanto tempo aí no ramo? eu tenho 10 anos, né? mas tinha parado um pouco mas voltei novamente para o ramo bacana estou vendo as blusas lindas gente quem ligar agora vai levar uma de brinde, tá? 97-163-2373 olha só me ajuda aqui, Charito me ajuda aqui, meu bem vamos mostrar aqui o trabalho dela você mesmo você mesmo fabrica, Eliane? a camiseta não mas os desenhos eu bato as telas e faço bonito o trabalho olha que linda agora tem de ano novo também quem não tem ainda o seu look de ano novo olha aqui que linda a pombinha da paz muito bonito, Eliane olha só, gente liga aí no 97-163-2373 você vai levar uma camisa personalizada da nossa empresária Eliana olha que linda então não perde tempo, gente dá uma ligadinha aí passa o zap que a gente vai sortear, tá beleza? deixa eu ir de música agora tá pronto aí? o MC Draco veio hoje hoje novamente sábado passado ele tava com a gente deixa eu chamar aqui ele pra eu conversar com ele o Draco MC Draco tá namorando lá fora, né? Alexandre vem aqui, Alexandre Alexandre da banda Rota 80 vai dar um alô Alexandre deixa eu chamar aqui ele não se esconda não, meu filho vem aqui falar comigo você vai mandar um beijo pra quem lá da galera de Itatiba? mas eu queria mandar um abraço beijo não, né? porque é tudo homem é pro pessoal do bar do Ricardo lá que é nosso pseudo patrocinador o Ricardo e a galera do bar olha que bacana eu tô sabendo que vocês vão se apresentar na próxima semana ou é agora? amanhã a gente tem um show em Itatiba na Praça da Bandeira às 10 horas da manhã que é um evento beneficente pra favorecer as famílias carentes da região vai ter uma doação de verba lá de quem participar vão ter vários prêmios e a gente vai fazer o som junto com outras bandas também ao longo do dia inteiro e aí quem quiser participar pode dar um pulinho lá maravilha eu vou estar marcando presença lá na nossa cidade de Itatiba quero mandar um alô pra o Henrique Rico que não deu pra vir o nosso Jeca tadinho obrigada, viu? tá liberado deixa eu falar com o Draco Draco, vem aqui tá pesado, hein Draco tá pesado, não tá rapaz? pesadão e aí, salve, salve TV Pirituba satisfação novamente aqui hoje tem surpresa, hein? hoje tem surpresa aguarde tá de música nova vai lançar aqui no nosso programa hoje é, com certeza gente, quem quiser ver o trabalho do MC Draco entra lá no YouTube digita MC Draco tem um MC Rico também é só digitar MC Rico você vai estar acompanhando o trabalho deles eu quero saber se o MC Rico já tá preparado vem aqui deixa eu apresentar ele pra vocês eles estão preparando o som dele aqui é o MC Rico tá bombando na internet vai tocar umas músicas aqui pra gente música nova? tem música nova? música nova e uma especial aí com o Tizila em Janeiro Maneiro Maneiro vamos lá agora, gente produção, tá preparado aí? tá tudo pronto? vamos lá MC Rico pra vocês na TV Pirituba acessa aí o www.tv facebook.com.br fica ligadinho nas nossas atrações vamos lá vamos lá de som é o MC Rico vai cantar manda ver pode começar sei que é difícil te olhar assim mas vou te explicar mas vou te explicar que a cada estrela naquele céu lembra teu olhar sei que tá brava não tem mais jeito mas não é assim agora ouça com mais calma eu vou ter uma da manhã então apenas ouço o que eu vou dizer a luz de vela só eu e você e o amor arder agora escuta olhando pra mim é de coração me perdoe uma nova história eu queria sei que é forte o nosso amor volte jurei pra Deus e o mundo te fazer feliz pra sempre sei que é forte o nosso amor volte sei que vou te ter aqui seu corpo ao meu faz falta pra mim volte 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 sei que é forte o nosso amor volte sei que vou te ter aqui seu corpo ao meu faz falta pra mim é isso aí esse aqui é o trabalho novo que a gente vai iniciar o ano que vem essa música é tua mesmo a música é minha mas a melodia não como que é a melodia era uma música tirada do cantor Justin Bieber conhece Justin Bieber conhece mas a letra é minha famosíssimo vamos faltar um pancadão eu quero ouvir um pancadão agora eu quero ouvir um pancadão essa daqui vai vir com o condizilla 2016 e vai ser assim veja seu batom mata mais que uma pistola deixa a marca copa o corpo e ela adora e na noite ela faz acontecer ela quebra requebra faz o popô tremer ela quebra requebra faz o popô tremer ela desce requece faz o que nenhuma se é só a renoitada chama todas de uma vez ela quebra requebra faz o popô tremer ela quebra requebra faz o popô tremer veja seu batom mata mais que uma pistola deixa a marca copa o corpo e ela adora e na noite ela faz acontecer o desíla ela quebra requebra faz o popô tremer ela quebra requebra faz o popô tremer ela desce ou canse faz o que nenhuma se é só a renoitada chama todas de uma vez ela quebra requebra faz o popô tremer desse jeito quer nova? música nova? mais uma essa tá nas pistas meu videoclipe balança o bumbum tá na internet no canal destaque funk acessa lá eu e se rico é assim ó DJ especialmente pra todas as mulheres ela vai ela vai ela joga menina com o bumbum dela balança pra cima ela joga menina com o bumbum dela balança pra cima ela joga menina com o bumbum dela balança 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 pra cima com o bumbum dela balança mas a menina sobe e desce vai 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 especialmente pra todas as mulheres Ela vai Especialmente pra todas as mulheres Ela vai Ela joga Menina Com o bumbum dela balança pra cima ela joga Menina Com o bumbum dela balança pra cima ela joga Menina Com o bumbum dela balança pra cima Ó Posso? Mais uma desse ano? Mais uma? Tô gostando do som Oi, M.C. Rico Tá fazendo muito show? Graças a Deus amanhã a gente tá em Itaquera Ali no Incas Club Vai ser matinê Começa às seis horas da tarde Vamos lá prestigiar ele então, né? Geral de São Paulo, o que quiser ir Vamos que vão Deixa eu te perguntar Tá com quanto tempo de carreira? Tá começando agora? Tô praticamente começando agora Dois anos de carreira Tá novinho ainda Dezoito aninhos Acabei de fazer dezoito aninhos Dezoito aninhos Tá bebezinho ainda Muito sucesso ainda pela frente Obrigado Solta mais aí pra gente Vai Mais uma A última que a gente vai soltar esse ano É assim, ó M.C. Rico Que lança mais uma Pra todas as mulheres Se acaba no raga Essa é a nova sensação É o DJ CLT que se solta na caixa Ela ataca Joga Está com bum 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 Ela ataca Joga Está com bum 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 A loira não dança sozinha, a morena balança, a pretinha não para No baile rola o pantalão, põe a mão no joelho, já se exalta Ela taca, joga, taca o bubu 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 Ela taca, joga, taca o bubu 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 MC Rico que lança mais uma pra todas as mulheres se acaba no raga Essa é a nova sensação e o risco a favora entre a mulherada Ela taca, joga, taca o bubu 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 Ela taca, joga, taca o bubu 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 Desse jeito, esse é o raga funk Quer mais uma? Quer mais uma? MC Rico, ele vai tocar mais, mas não agora A gente vai chamar outro aqui pra arrebentar também Esse arrebenta também, viu, nas paradas O MC Draco, vocês já se conhecem? Não, conheci ele aqui hoje no programa Vem aqui Draco Esse aqui é o MC Draco Vai na festinha hoje que a gente vai? Vai de festinha hoje? É a música do copinho? A festa da piscina, não é isso? É isso aí Pense numa música que eu gosto Agora ele vai tocar um pouquinho, daqui a pouquinho o Rico volta pra mostrar mais os sucessos dele aí Monstro, monstro, satisfação, MC Rico aí, moleque Zica, representou Aê, DJ LD Daquele jeito Se a festinha é de piscina, eu vou daquele jeitão Permuda, chinela e copo de uísque na mão Permuda, chinela e copo de uísque na mão Se a festinha é de piscina, eu vou daquele jeitão Permuda, chinela e copo de uísque na mão Permuda, chinela e copo de uísque na mão Se a festinha é no sítio, se a festinha é na chaca Ela dança e curte, as menina não para Na casa da piscina, lotada no verão Sem camisa tatuada e no pescoço o cordão Se a festinha é de piscina, eu vou daquele jeitão Permuda, chinela e copo de uísque na mão Permuda, chinela e copo de uísque na mão Segura, ae, satisfação TV Pirituba MC Trato Novamente Ae, tá chegando, ó, fim do ano aí, ó Vou convidar geral pra vir com nós pro litoral Sabe por quê? Vamos pro litoral, curtir o final de semana Vou ligar o título com as gatas do lado Pra nós que não faltou é grana Vamos pro litoral, curtir o final de semana Carabino, chuva e os pac no bolso É tipo um verdade bacana Já logo liguei os parceiros Prepara a lança e o jet Convoca as melhores mulheres E fala pra elas quem hoje promete Garantia da ouça de ação Independente da ocasião Se elas tiverem com nós É luxo com o outro e muita condição Daqui pra frente eu paro de falar E agora só vou te derrotar Se pensou que é lorota Escolhe no tempo que anda Desse CR, um raia-puta O soldado, o veloz, o cavalo Se pensou que parou por aqui Como eu falei, só que anda no asfalto Vai ficar de queijo caído Vai ficar até impressionada E além de veículo, asfalto tá Tendo um veículo dentro da bicana Vamos pro litoral Curtiram o final de semana Rolê garantido com as gatas do lado Pra nós que não faltou é grana Vamos pro litoral Curtiram o final de semana Carabino, chuva e os pac no bolso É tipo um verdade bacana Vamos pro litoral Curtiram o final de semana Rolê garantido com as gatas do lado Pra nós que não faltar é grana Com as gatas do lado Vamos pro litoral Curtiram o final de semana Carabino, chuva e os pac no bolso É tipo um verdade bacana Rolê garantido com as gatas do lado 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 Na vida de tipo grampino, não acreditou, pensou que era conversa Mas é a pura verdade, eu sou mais um criado da favela Hoje eu entrei na tua mente, pião de frequentemente Mudei seu jeito de pensar, e até a sua audição fiz isso com algo diferente Um funk personalizado, em Deus vai ser aprovado Por muitos vai ser divulgado, e pro desacreditado Me apresentei, me sintaco, nem somado e nem mestrado Muito menos com doutorado, foi através da minha mente Que me tornei estruturado, pra correr atrás dos placos E se nunca ficar parado, e quem quer tudo na mão Não vai ter nada, isso é fato, não tô aqui pra te julgar Simplesmente te aconselhar, se você quer lute, batalha E corra atrás dos chingalados, e acabou o psicológico Vamos lá de posteitação, isso é soma prévia Logo, logo, continuação, ele passou de raia A putz, elas tão furando a luz, e noitamos O luge leva as cartas ao tour, e na favela No asfalto, não importa o cotidiano, é os garoto do plástico E aí, o show, como que tá a agenda? Tá embaçado, hein, tá embaçado Adoro É porque assim, ó Vai fazer show hoje? Fim do ano, não, hoje não Mas fim do ano, fim do ano tá tranquilo Agora ano que vem, o negócio vai ficar Tá bombando Vai entrar dinheiro, então Só progresso Aí vai ser só ostentação Opa, não só progresso pra mim, como eu desejo pra todos em 2016, tá ligado? Amém Pode mandar mais um Manda mais um, cadê o lançamento? O lançamento? Lançamento, então Pode ser? Então, ó, dançante também, então Vai, ó, dançante É assim, ó Ela senta e joga na cara 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 As loirinhas são abusadas As morena nem falam nada As ruivinhas são descaradas Porque ela senta e joga na cara Eu faço uma caixinha tão envolvida Se tiver baile, vira o destaque Se tiver fluxo, causa um tumulto Porque ela senta e joga na cara Porque ela senta e joga na cara Porque ela senta e joga na cara Só vencedor, só vencedor E gastando, aplicando, inovando Com mais um bem-sucedido Nessa vez minha vida mudou Da água eu fui pro vinho Fiquei enfiado pro chão Ou então andando a pé Nem acredita como viver dentro da santa fé Vejo vários comentando Enrolando os rostis Que eu tô na vida errada Que eu virei até bandido Sou mais desgrado, sou bandido Passo julgar suas palavras Roubei o coração da tua filha Dentre outras é vazgar Sou vencedor, merecedor Lutei e batalhei Tudo que tenho hoje Graças a Deus eu cortei Não devo pra ninguém Fico na correria E os verdadeiros sempre comigo no dia a dia Sou vencedor, merecedor Lutei e batalhei Tudo que tenho hoje Graças a Deus eu cortei Não devo pra ninguém Segura a correria E os verdadeiros sempre comigo no dia a dia Tamo junto MC Draco fazendo sucesso aí na TV Pirituba Ele prometeu que todo sábado vai vir aqui Eita Tô comprometendo Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos mudar um pouquinho de estilo agora Quando eu puder vir Quando eu puder vir eu vou vir sim Vem, ele vem Eu arrasto ele Vai lá sentar lá Daqui a pouquinho a gente Canta mais um funk aí pra galera Deixa eu chamar uma gata linda Maravilhosa A Joyce Cantora linda Cantora linda Olha o look dela Tá arrasando Azul, adoro Vestidinho azul Quem fez seu look? Você mesma Criou Exato O que que você vai cantar hoje pra gente? A banda luxúria é um rock E repeti uma música da semana passada Porque me pediram Tá bombando já aqui na TV Pirituba Tava aqui sábado A galera ligou Queremos Joyce de novo Aí não teve outro jeito Tive que trazer, né gente? Manda um som pra gente bacana aí, Joyce Tá pronta aí, produção? Solta o som, Joyce Não, não dê mais tantas voltas, não Se chicoteia assim por qualquer perdão Todo esse teatro não impressiona Por maior que seja a sua recompensa Não se importe tanto assim Com sua imagem decadente Enfim, nada adianta depois se lamentar Por maior que seja a sua desplicência Volta ou vai embora, meu amor Sem ameaças Sem ameaças Ensayadas Na frente do espelho O caminho mais fácil Nem sempre é melhor que o da dor Deu uma chance Deu uma chance pra vida Te mostrar Um jeito menos doloroso De se decidir Não seja assim tão dura Como as palavras Lave-me as suas mãos Antes de se decidir Tire essa lama das portas Antes de me dar as costas Não, não dê mais tantas voltas, não Se chicoteia assim por qualquer perdão Todo esse teatro não impressiona Por maior que seja a sua recompensa Não se importe tanto assim Com sua imagem decadente Enfim, nada adianta depois se lamentar Por maior que seja a sua desplicência Volta ou vai embora, meu amor Sem ameaças Mais ensaiadas Na frente do espelho O caminho mais fácil Nem sempre é melhor que o da dor Deu uma chance pra vida Deu uma chance pra vida O jeito menos doloroso De se despedir Não seja assim tão dura Com as palavras Com as palavras Lave-me as suas mãos Antes de se decidir E essa lama das portas Antes de me dar as costas Tire essa lama das portas Antes de me dar as costas Toda vez que ela vem aqui Ela arrebenta Ela tira o fôlego da galera Quem gostou Dá um aplauso aí pra ela, vai Obrigada Ela arrasa Deixa eu mandar aqui um beijo Pro Luiz Alexandre Padovani Da editativa Que tá assistindo Ligadinho Ele mandou eu dar um beijo aqui nele Pra pequena Ana Clara também Que tá aí ligadinho na gente Ô Joyce Me conta um pouco Você já tá fazendo show? Ainda não Ainda não Mas quem quiser te contratar Você vai? Você topa? Com certeza Fazer aniversário Casamento Isso Festinha de criança Exatamente Inclusive eu já tenho pedido De casamento Quem quiser te contratar Pra show Como faz pra ligar? 11 9 7 7 7 3 3 8 3 9 Bacana Você já tem alguma música De tua autoria? Já Ela só não foi registrada ainda E não tenho assim ainda Não tá liberada ainda Exato Não tenho gravação ainda Mas promete que da próxima vez Você vai trazer? Vou trazer Ela vai ficar devendo então No próximo programa Tá? Obrigada Te chamo Tem mais pra cantar? Tem mais Te chamo daqui a pouquinho Porque agora eu vou de Rota 80 Lá de Itatiba A galera de Itatiba Tá ligada aqui No Facebook Galera tá pedindo de Itatiba Não tem jeito Não tem jeito Ô Eliana Pra quem que você vai mandar o beijinho? Vamos mandar um beijinho? Nosso câmera Joga lá na mesa Vem aqui Eliana Vem aqui Dá o beijo aí Eliana Pra quem você vai mandar o beijo hoje? Hoje eu vou mandar o beijo Pra aí meu sobrinho Matheus Góes E pra minhas irmãs Todas que estão assistindo Porque são várias Então eu mando pra toda a família Minha mãe E todos aí Que estão ligadinho aí Na TV Facebook Um beijo da Juju Pra vocês Tá? Tá todo mundo ligadinho E a galera pediu E eu que mando agora aqui Nesse programa Então vamos de rota 80 de Itatiba Eles arrasam no rock Mandar um beijo Deixa eu lembrar de mandar um beijo Pra Ana Paula Oliveira A lindinha que tá aí Ligadinha na nossa TV Tá mandando eu dar um beijo nela Fica ligadinha aí Tá, Ben? Estão prontos? Manda ver então Solta o som Longe de casa Há mais de uma semana Milhas e milhas distante Do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando Voando alto Ou perto do céu Ou perto do céu Saio de noite Andando sozinho Eu vou andando Em qualquer barra Eu faço o meu caminho No rádio No rádio No rádio toca uma canção Nunca mais vou te beijar Estou a dois passos Estou a dois passos Do paraíso Não sei porquê que eu fui dizer Bye, bye Bye, bye Bye, bye A Rádio Antiguidade Leva até vocês Mais um problema Na série A série Medique uma canção A quem você ama Eu tenho em minhas mãos Uma carta Uma carta de um ouvido Que nos escreve Assina como Sanchelo Seu dono e pai mariposo A paixonada de Guadalupe Ela nos conta Que no dia que seria O dia do dia mais feliz De sua vida Alinorando Seu noivo Um papai Do caminhoneiro Da cidade De da cima Do norte Fugiu Subiu Escafei Deus Oh, Alinorando Volte Onde que é que você se encontre Ela espera ver Aquele caminhão Voltando De faróis baixos E para a choque Aguarda uma canção Canta pra mim Eu não quero Que você Diz assim Estou a dois passos Do paraíso Nunca mais vou te deixar Estou a dois passos Do paraíso Talvez eu fique Eu fico por lá Estou a dois passos Do paraíso Não sei por que Que eu fui dizer Bye Bye É a Rota 80 De Itatiba Fazendo sucesso Aqui na TV Pirituba Junto com a Juju Eu estava combinando ali com os meninos Que a gente vai gravar um making of com eles Não é isso, Alexandre? Vamos! Vamos sim Próximo show que a gente tiver A gente vai convidar aí o pessoal da produção A Ju também E vai ser um prazer Pra gente poder recebê-los lá no nosso próximo show Bacana E eu vou sim, viu? Deixa Meninos Agora eu peço pra vocês Aguardar um pouco mais ali Que eu vou chamar outro Outro cantor aqui É o MC Como que é o nome dele? Dá um close aqui Deixa eu falar quem fez meu cabelo O Henrique, o Jeca Fez minha maquiagem e meu cabelo Adorei Linda, né? Se acha Deixa eu chamar aqui É o MC de menor, é isso? Tá aqui hoje com a gente? Cadê o MC? É o de menor, é isso? É o de menor Vem cá, menino Deixa eu te mostrar aqui pro povo Como assim, MC de menor? O que que é isso? MC de menor é TK, tá ligado? Tô ligada Tu tá ligado em mim? Tô ligado Tá ligado? Tô Tá gostando? Tô, tô gostando Adorei o estilo dele, gente Olha isso Vem cá, me conta um pouquinho Já tá fazendo sucesso aí nas redes sociais? Tá, né? Tá no começo, né? Início, né? Mas tá começando a estourar Já tem música aí de sua autoria? Tem, tem, tem E quem quiser te achar nas redes sociais, no YouTube, como que faz? Só procurar lá, MC de menor de K, aí vai tá lá, pode pá Pode pá Tá solteiro? É, no momento tô solteiro Tá solteiro por que que é? É quente Tu não acha, não? Acho, acho Deixa de enrolação Vamos com MC de menor do que? Da baixada? DK DK Esse DK é de quê? É apelido mesmo Apelido, depois tu me conta Vamos disso aí com MC de menor DK Salve, salve, tá ligado? Quem gosta de tirar onda aí? Tá tirando onda de Amarok Praia até piscina com resort Tipo chefe Mas não leve a mão Não sou playboy Sou da favela Já aluguei uma house de barra E não moro nela Tá tirando onda de Amarok Praia até piscina com resort Tipo chefe Mas não leve a mão Não sou playboy Sou da favela Já aluguei uma house de barra E não moro nela É de chandão Pura ilusão Mas vamos estourar Pra ela tá bom É de chandão Pura ilusão Mas vamos estourar Pra ela tá bom Sou do lado oeste da cidade de USA Chega só uma junta E quem não é Fica de lado Sou do lado oeste da cidade de Osasco Chega só uma junta E quem não é Fica de lado Quero ostentação Então segura o cardo O dinheiro é perdição A vida não se resume Quero ostentação Então segura o cardo O dinheiro é perdição A vida não se resume Pra finalizar Então escuta que é o seguinte Encosta pra quebrada Onde os garotos é sem limite Pra finalizar Então escuta que é o seguinte Encosta pra quebrada Onde os garotos é sem limite Encosta pra quebrada Do veloso é sem limite Encosta pra quebrada Do Santo Antônio é sem limite E agora eu vou falar Onde os garotos é sem limite Onde os garotos é sem limite E agora eu vou falar Onde os garotos é sem limite Meu filho Tá pensando o que Você quer me conquistar assim É isso Mas eu falei pra ela Quem ama Não vê condição Assim que é Aí essa Daí tu vai mandar agora Pra gente Pode pá Solta aí que eu vou Depois falar se eu aprovo ou não Pode pá Pode pá Faz bonito aí hein Seis horas passaram o relógio Tudo marcado Oeste Chapa quente Não disponível pra negócio Mas vem Vem com a gente Já já tem tudo confirmado A noite vai ser fervente Quero ver tu representar Garota envolvente Uma volta na vila De nave ou a pé Quem ama Não vê condição Assim que é Uma rolê na vila De nave ou a pé Quem ama Não vê condição Assim que é Mas hoje em dia Tá tudo mudado Tudo revirado É amigo e quanto tem no bolso É o preço mais caro Mas sem deixar de lado Os verdadeiros Já sei quem são Não preciso Contar no dedo É cê tá ligado Que a vida tem que mudar É Vim de baixo Mas espera aí devagar De nave ou a pé É Assim que é Não liga ou pra dinheiro Então se liga É mané De nave ou a pé Não liga ou tá ligado É desse jeito de ver Já eu mandei O meu papo Tá aí que eu gostei São tu essas músicas? Só minhas São minhas Quando tu tá inspirado Tu pensa em que Pra comproar as músicas? Fala pra mim Tipo assim Quando eu compro Quando eu acompanho assim Primeiramente que vem na minha mente É o MC da Leste Tá ligado? Ah MC da Leste Grande referência aí Dos MCs Não é isso? Vai cantar mais daqui a pouquinho Pra gente? Pode pá Pode pá Pode pá Deixa eu falar aqui Gente Quem ainda não ligou Pega o telefone Liga aí no 97163 2173 Liga no meu celular Pra gente Sortear as camisas aí Da Eliana Personalizada Deixa eu chamar de novo O MC Rico Vem de MC Rico Pra vocês A galera A galera tá mandando Um zap aqui pra mim Bota o MC Rico aí Opa Cheguei Tá gostando do programa MC? Gostando bastante Vai voltar mais vezes? Muito obrigado pelo convite Todas as vezes que você me convidar A gente tá de volta Pois eu vou convidar todo sábado E agora? Aí a gente vem todo sábado Todo sábado então Solta o som DJ LV Mais uma vez Essa daqui exclusividade Com o Dizila 2016 E essa aqui é a produção Do meu parceiro de GFB Certo? É assim Veja Seu batom Mata mais que uma pistola Deixa a marca Copa o corpo E ela adora E na noite Ela faz acontecer Ela quebra Requebra Faz o popô tremer Ela quebra Requebra Faz o popô tremer Ela desce Enlouquece Faz o que nenhuma Fez Se é farro E noitada Chama toda De uma vez Ela quebra Requebra Faz o popô tremer Ela quebra Requebra Faz o popô tremer Ela desce Ela desce Ela desce Enlouquece Faz o popô tremer Ela desce Toda de uma vez Ela quebra Requebra Faz o popô tremer Ela desce Ela desce Ela desce E é a banda Mujer Para fazer Vocês topam fazer um desafio Os dois Vamos fazer um desafio Desafio Vamos fazer um desafio Um desafio aí Com o MC Draco MC Draco aqui Dá um close aqui No MC Draco Deixa eu chamar na mesa Uma convidada minha A Adriele Que tá trabalhando com a gente Na TV Pirituba A Adriele Vem aqui Uma gata maravilhosa Olha o look que dá escândalo. Olha isso. Gostou, MC? Gostei. O Draco não pode falar que ele é casado. Estou sabendo que ele é casado, então ele fica quieto e nem olha. Vai fazer o que hoje aqui? A presença. Então vai lá sentar na mesa, mostra a sua beleza, gata. Vamos fazer um duelo dos MC agora? O MC pequeno também? O MC pequeno? O MC de menor? Vai fazer também o duelo? Vocês topam os três? Vamos fazer primeiro com o MC Draco e o Rico? Um duelo. Beleza? Pode ser? Não improviso? Então combina aí vocês, não tenho nada a ver com isso. Salve, salve. É só uma brincadeira porque o negócio é o seguinte, o punk é união, não é disputa não, viu? É isso mesmo. É só progresso pra todos e vamos que vamos. Satisfação total, é os montros que tumultua. Satisfação, aqui na TV Bezuba. Caio bujanto, misturado, bolado, espirito. É os montros boladão, tá pesado, é isso mesmo. Cheguei bolado, vim mostrando pra vocês que a humildade e o respeito, tudo e uma vez. Vem, vem. Olha como é que chega junto e conta mesmo. É, Juju. Vai vendo, hein? É desse jeito, olha só que é sem truco. Então vai vendo, assim, do lado na TV, Facebook. MC Rico tá ao vivo, sem neurose. Eu vou dizer, na Acai quem tá destruindo, se tu não conhece é o DJ LD. É o Caio, tá com o meu jurado. Tu tá ligado que é meu aliado. Tá Juju, abacaxi, apresentando do meu lado. E é o Caio, tamo junto, tá o Braco aqui também. Nosso pote São Matheus, aqui no Nourinho também. Desse jeito, tu tá ligado. Tudo ao vivo no que eu te digo. Tu presta atenção no papo do meu lado. Se tu não conhece, na voz eu rio. E assim é o desafio. Tu tá ligado que assim é na hora. Então chega MC Draco, manda aí rima na hora. Tamo junto e misturado. Escuta só qual é o papo. Vou chamando MC pra encostar aqui do lado. É nóis que toma e tumultua aqui na pirituba. Chega junto e gosta mesmo, moleque. Desenrola agora. Tá ligado, moleque? Se liga aí. Calma que pesadão, vou mandar. Nóis tumultua se você não tá ligado. Na TV, pirituba, moleque é desse jeito. É, é chapa quente se você não tá ligado. Então vem colar com a gente, porque é rima improvisado. Inteligência avançada, os moleque é pesado. Pode vir que é rajada se você não tá ligado. Se liga aí. Então fala MC Draco aí pra nóis ver. Tamo junto, satisfação aí. Aquele jeito, satisfação. E como eu disse, hein? Pan que é a união, tá ligado? Todo mundo aí respeitando. E é nóis, tamo junto, TV Pirituba. De xixi. É isso aí, é isso aí. Os MC botam pra trás. Pra que é o TV Pirituba. Posso apresentar o meu trabalho novo? Mais uma vez? Deixa eu falar com ela aqui, que ela tá escondidinha. Deixa eu apresentar ela. Não se esconda, não. Essa é a minha guitarrista? Amanda. Amanda, tu trabalha com MC Rico, é isso? Trabalho com pouco tempo. Pouco tempo você faz o quê? Eu toco guitarra com ele. Ah, ela toca guitarra. Solta aí um anual vivo aí pra gente, vai. Solo aí, bacana. Rock and roll. Vai, pode ir, vai. Que fazer? Bom recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão. Estava lá também. O homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção. Já que estava ali só pra ouvir seu pai, aprendeu o pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é possível encontrar o amor sem perder a razão. Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E dizem que os loucos sabem. Só os loucos sabem. E dizem que os loucos sabem. Só os loucos sabem. Olha aí, quem sabe faz no ao vivo. Que isso. Manda outra rapidinho aí, vai. Vamos. Vamos. Volte novamente. Vai que vai. Sei que é difícil te olhar assim, mas vou te explicar. Naquela estrela, naquele céu lembra teu olhar. Sei que tá brava, não tem mais jeito, mas não é assim. Agora vou se com mais calma, eu vou te ouvir. Cada manhã, então, apenas vou subir e eu conhecer. A luz de vela, só eu e você, o amor, a mim. Agora escuta, olhando pra mim de coração. Foi uma nova história, eu queria amar. Sei que é forte o nosso amor, volte. Não fica parado enquanto eu tô na sua frente. Sei que é forte o nosso amor, volte. Sei que vou te ter aqui. Seu corpão meu faz falta pra mim. Volte. Volte. Sei que é forte o nosso amor, volte. Sei que vou te ter aqui. Seu corpão meu faz falta pra mim. Volte. Só trabalho novo, só trabalho novo, sério. Deixa eu perguntar aqui pra Eliane e pra Adriele. O que elas estão achando disso? Pode deixar o Caio excluído, olha o Caio, olha o Caio. Olha, tem que falar bem, viu, que a gente tá ao vivo. Estão gostando do som? Ótimo. Vocês gostam de funk também? Eu mais ou menos, mas... Tá gostando, Adriele? Sim, com certeza. Os meninos estão solteiros, hein? Só não o Draco. O Draco é casado, tá enrolado. Mas o MC Rico tá solteiro. Pegaria? Não, porque eu sou casada. Ah, é casada. Casada. I'm sorry. Eu não vou nem perguntar pro produtor, que o produtor vai encher a bola dele. Deixa eu chamar aqui, ele vai continuar no programa com a gente, mais tarde ele toca mais um pouquinho. Deixa eu chamar o MC Draco, ele vai fazer uma capelinha. Uma capelinha. Quem é esse rapazinho aí que tá vindo com você? Quem é esse pequeno? Rafaelzinho? O Jack quer levar o menino pro mau caminho, né? Não, o que é isso? Ó a cara, vai ser MC também, quando crescer? Não, não. MCzinho? Não. Vai ser dançarino? É melhor ser cantor, ganha mais dinheiro. Não. Então, ele vai dançar contigo, é isso. Quero só ver, então. Aí, TV Pirituba, apresento pra vocês. Chega, chega, Rafinha. É tudo contigo. Eita, rapaz! Olha isso. Eita, rapaz! Vamos! Eita, rapaz! Eita, rapaz! é isso quem gostou quem gostou do tipo o molequinho representou rapaz deixa eu perguntar pra ele quem foi que te ensinou isso menino eu aprendi sozinho sozinho e a tua mãe não briga não a mãe apoia gente como assim o moleque sabe dançar mais que eu MC Draco vai lá representou aí molecão dá um toque aqui representou a última aqui vamos fechar aqui lancei esses dias aí entendeu culpado é o cifrão mandei até pro povo aqui do grupo do TV Pirituba e é mais ou menos assim é vem mulher vamo da rolé de Capitiba de R1 ou então de santa pé tira de dinheiro e chama a atenção desperta o olhar e se la multidão se não conhece passa a visão e o compadre é o cifrão é vem mulher vamo da rolé de Capitiba de R1 ou então de santa pé tira de dinheiro e chama a atenção desperta o olhar e se la multidão se não conhece passa a visão e o compadre é o cifrão chega o final de semana encosto com aquela na feira pode chamar a rizinha, a pretinha, a loirinha também a morena vem confiar na lábia os moleques só andam no estilo com aquele cordão no pescoço levou-se no rosto brilho no sorriso no bonde é só os traços só os guerreiros que eu aqueles que não te abandonam por uma menina é um pedaço de papel na condição é um dilema aceitação não é problema e se a gata quiser esquema demorou que nós nem tristena essa é minha postura esse é meu linguajar e aonde tiver aonde colar e por ninguém jamais vou mudar por enquanto toma somar a tendência é multiplicar diminuir, alheia pensar subiça aí, deixa pra lá suas mais top, que tem novidas suas na feira, que estão nas pistas aproveita e chama as amigas que hoje tem um captiva você sabe bem como é hoje nós nascemos a fé o recalco tentou abater faz eu subir de pé com os parceiros na condição aceitação e vitória o xandão que comemora e espana o culpado é o cifrão reba em mulher pra mudar o rolé de captiva, de R1 ou então de fã da fé tira de giro, chamando atenção desperta a olhada pela multidão que não conhece, passa a visão e o culpado é o cifrão satisfação, TV Pirituba tamo junto é o MC Draco sucesso nas paradas deixa eu chamar minha banda predileta lá de Itatiba pra eles mandarem ver num som massa que eu adoro rock and roll eu sou uma mistura de tudo tudo que tocar pra mim tá bom é isso aí Marcelo o que que você vai tocar pra gente hoje aí falei Marcelo, mas o Marcelo é aqui é o Marcelo aqui é os Marcelos o que que vocês vão tocar agora aí pra gente manda um pesadão aí pra nós balançar o cabelo mandamos manda aí então e aqui é o Japa é o Japa o Japinha tá solteiro casado como que é? eu sou casado ixi, aqui é todo mundo é casado deixa eu me comportar então deixa eu ir pra ali senão as mulheres vão mandar a intimação lá pra casa a gente ia se tocar queria mandar um abraço com o Ricardo lá de Itatiba que é nosso amigo o Teco do Ricardo põe cerveja gelar que logo tamo aí ae Ricardo um beijo é Rota 80 na TV Piritu é Rota 80 na TV Piritu não é nossa culpa nascemos já com atenção mas isso não é desculpa pela má distribuição por tanta riqueza por aí onde é que está cabe sua pração por tanta riqueza por aí onde é que está cadê sua pração aqui quando esperar? brincadeira brincadeira até quando esperar? até me ajoelhar até me ajoelhar esperando com a ajuda se não é nossa culpa não é nossa culpa com a atenção mas isso não é desculpa pela má distribuição pela má distribuição não é nossa culpa não é nossa culpa não é nossa culpa eita que falta eita que falta eita que falta o fôlego os menino eita também nossos amigos da Bahia tudo ligadinho quem mais? o pessoal de São Roque manda uns vinhos aqui pra gente ali é a capital do vinho isso eu quero agora vai mandar um beijo pra quem? quero mandar um beijo pra minha mãe pro meu pai e pra você já recebi deixa eu ver eles vão cantar mais né dá tempo né cantar mais depois tem o MC de menor aí de menor da bachada rock and roll manda uma massa aí ó então acho que é a nossa saideira é a saideira? dá tempo dá tempo é até 11 horas o programa então beleza vamos tocar um magal então pra lembrar uns bons tempos aqui do rock and roll toca aí toca aí manda ver o programa é de vocês hoje é todo teu minha toda minha juntos esta noite quero lhe dar todo o meu amor minha toda minha E eu vou comer, hoje sou feliz, com você que é tudo o que eu sonhei Ah, eu te amo, ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo, o meu sangue ferve por você Hoje, tô na minha, e eu te esperei Hoje, sou feliz, com você que é tudo o que eu sonhei Por minha, e da minha, e eu me procurei Hoje, sou feliz, com você que é tudo o que eu sonhei Ah, eu te amo, ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo, o meu sangue ferve por você Arrasa! Arrasa! Deixa eu perguntar aqui... De tudo um pouco É isso aí, é que nem a Juju Ou quem quiser ligar aí pra gente, liga aí pro sorteio Da nossa empresária Eliana, ela vai estar sorteando as camisas da hora pra vocês Liga aí no 97163-2373 e a gente faz o sorteio aqui no ao vivo, tá? A gente coloca vocês pra falar no ao vivão aqui Da hora o som de vocês, adorei! Obrigado! Vocês vão ficar aí até o fim comigo, pensa o quê? Pensa que já vai embora? Deixa eu chamar aqui o MC de menor MC de menor Ele vai tocar mais um pesadão pra gente Ele sumiu, o rapaz Não quer cantar não, meu bem? Fala o telefone de contato de vocês, vai Vai lá, Marcelo Alô, é 11... 9... 7... 5... 5... 2... 8... 5... 6... 9... Fala com o Marcelo, beleza? Cego Qual dos dois? O cego ou o que enxerga? Os... Peraí, os dois são cegos Os dois são cegos, ó Como é que faz? E pra atender o telefone, consegue enxergar? Sim, sim, pra atender o telefone tá direitinho Molecagem Vem aqui, MC pequeno da bachada É o MC de menor Pensa num cara estiloso Ó aqui o boné dele, posso tirar aqui? Eu gostei, ó Ó aqui, ó Na próxima traz um pra mim aqui Coloca Vai mandar outra pra nós aí? Pode pá, vamos mandar Pode pá Manda ver Ei, quem quer ir pro litoral comigo aí, tá ligado? Mas tem esse jeito que eu quero, tá ligado? Sabe por quê? Quero um apê na praia A falsidade vem no seu olhar Depois que eu te abandonei Vivi chorando Agora que eu tô curtindo Da zona oeste Da zona sul Por vocês por mim O telefone pra contato Como tu tá aí? Passa o teu telefone aí de contato, vai Ixi Maria Esqueceu do próprio telefone Oito, quatro, seis, um Zero, cinco, três, nove Mas também tem outro, tá ligado? Nove, cinco, um Cinco, sete, meia, sete, zero, cinco Quem foi que te achou da TV? Foi a Lu? Foi a Lu ali Deixa eu chamar aqui a nossa empresária Lu Chega mais Ela que vai atrás dos talentos aqui da TV Pirituba Deixa eu apresentar aqui É a mãe do rapazinho lá que sabe dançar, viu? Vem aqui, Lu Ó o look da Lu Poderosa Arrasou Onde é que tu acha essas coisas, Lu? Pois é, no Face Adoro O MC Draco também? Também, com o DJ Fábio Ele que me passou os contatos O MC Rico também? Também Poderosa essa Lu, viu? Ela arrasa E aí, tá gostando? Aprovou os meninos? Tá aprovadíssimo Vamos convidar eles todo sábado agora? Vamos sim Demorou Demorou Solta mais um aí Então, voltando, né? Eu falei pra ela Será que você quer um vilão, tá ligado? Vou falar do que elas gostam Menina linda, envolvente, o que ela quer? É um vilão pra te fazer mulher Vestido vermelho, bolsa da Louis Vuitton A cor do cabelo combina com o seu batão Tipo de tsunami, derrubando vários olhares Me perdi No seu olhar Tão tocante Esnubrante Ai, que tentação Ela dançando, esbanjando, sedução Olha o garoto treinado, mostrando seu talento Corão de ouro Faz parte do investimento Olha a fragança, Malbec, Ferrari, Blackberry Dono do touro O topo do momento Ela acende, ele pisa Rebola até o chão Caiu na cena, que filho No papo do vilão Mordeu a isca sem chance Ideias bem excitantes Deixa rolar, não precisa se preocupar Menina linda, envolvente o que ela quer Um vilão pra te fazer mulher Vestido vermelho, bolsa da Louis Vuitton A cor do cabelo combina com o seu batão Obrigado Fechado, pode mandar outro? A voz Muito bem Quem gostou, dá um aplauso aí pra ele Autostino Bacana, viu, seu trabalho Lembrou do telefone? Lembrei Passa teu contato, então 951-57-670-539 Pra contratar, pra chamar quem? MC de menor de cá, tá ligado? Beleza Deixa eu chamar aqui de nova Joyce Deixa eu apresentar pra vocês o DJ Vem aqui, DJ Vem aqui, mostre sua cara aqui pro Brasil Aqui é o DJ dos MC Que tá aqui hoje com a gente Marcando presença Como é seu nome? DJ LD 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 louca D de dado É isso? Isso Quantos aninhos? Tenho 17 17, já tá mandando bem assim, é? Ah, estamos tentando desenrolar um pouco, né? Tá começando agora? Não, já faz 3 anos Já tá fazendo show? Já, muito graças a Deus Quem quiser contratar o LD pra show, como que faz? É 9-67-77-63-98 Olha gente De novo 9-67-77-63-98 Olha a carinha dele de anjo Bem novinho É isso aí Tem um estúdio também da Mixbit Pra produção É o mesmo número É só chamar lá E agendar sua data pra fazer a gravação Beleza Adorei Tô gostando Tô curtindo o som Deixa eu chamar aqui a Joyce A Joyce aí Que manda bem pra caramba também Olha o look da Poderosa Dá um close aí No sapato dela Escândalo Arrasou, colega Tu vai cantar o quê? A música da semana passada Que me pediram pra repetir Ah, a música da semana passada Qual que é? Que sorte é nossa De Matheus Kwan Vamos lá então Manda ver Diz que pensa tanto em mim Diz que tá querendo viver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recalhos Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Solsa nossa Ai, 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 ai E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Solsa a nossa Ai, 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 ai Solsa a nossa Que sorte a nossa Aê, a Joyce mandando bem aí na TV Pirituba Quem quiser contratar a Joyce pra fazer show Liga pra quem? 11 97773 3839 Faz aniversário, casamento Exato, de tudo Show, faz tudo Só não faço velório Só não faz velório Não, não precisa fazer velório Cantando bem assim eu nem mando Se chegar aqui e cantar mal Eu mando animal velório Se não chegar Chegar arrasando assim Colega É casamento É show Não é verdade? É Já tá com a produção montada? Já, Joyce? Ainda não Já tem um produtor? Ainda não Então vamos pedir um produtor pra você, né? Exatamente Quem quiser aí assessorar a nossa Joyce Liga pra quem? Pro 11 97773 3839 Ou você pode ligar pro Gonzaguinha Filho Vou só pegar o número dele Ah, o Gonzaguinha Teve aqui programa atrasado, né? Louco da vida aquele cara Deixa eu mandar um beijo pro Antônio de Castro Alô, Rain Um beijo pra vocês que estão aí ligadinho, tá? Pra Dani Castro Outra louca Então, o número do Gonzaguinha é 11 É 9 8455 9085 Liga aí que ela canta bem, viu? Manda bem demais Daqui a pouquinho canta mais pra gente? Vai cantar mais um agora? Pode ser? Capela Capelinha? Não tem mais? Não Pronto é só Ah Eu gostaria de mandar um beijo pra meus pais Minha mãe, Irianice Meu pai Edvaldo E todos os meus amigos em Pernambuco Meus tios em Curitiba Tu é pernambucã, né? Eu sou Não percebi o meu sotaque Eu sou lesada Eu sou a lesa Tu acha que eu percebi? Não Percebo nada, mulher Ô Lu, tá gostando? O que você achou dela? Eliana Falei Lu A Lu tá ali Ótima Gostou? Manda bem Ela continua, né? Nesse trabalho dela Manda bem Manda bem E aí, Caio, gostou? Manda bem pra caramba Bem pra caramba Tem um tibre bonito Obrigada E aí, Ruivinha Gostou? Curtiu o som? Sim, canta muito bem Obrigada Tá de parabéns, né? De parabéns Tá de parabéns Obrigada novamente Obrigada a você E venha mais vezes Tá sempre convidada Deixa eu chamar aqui O MC Rico De novo Ele se garante no funk Vamos tocar mais um aí pra galera Cadê o microfone dele? Opa Pode mandar mais uma? Essa daqui Vai vir com meu parceiro MC Deco E assim Partiu de jet Lá na praia Com certeza A barca é sonata Vem chamar todas as gatas Os moleque Assim Pra azar Desrolei hoje O bom de tá Desse jeito Assim vou falar É o DJ LB na K Desse jeito Vai desenrolar Partiu de jet Lá na praia Com certeza A barca é sonata Sem limite Pro rolê mais longe De manhã O sol tá de rachar E as gatas Já a beira mar Bate no flash Bocando no insta De biquíni Mostrando a marquinha Espeta já Tira uma onda Indireta Pedindo uma zona Absolut Com gelo de coco No delírio Se pegou de novo Na mansão Só anda no ar Que desfila Com o rumo na nuca Mas ela não anda sozinha Como o ar é secado De bandida A drenadina Tem várias Ela sabe que a noite é minha Se joga na cama Fala que tá louca Já me veja tirando a roupa Sabe como é que é? Verão pesado Com as madame do lado Será que tá embaçado? Aí rola comentário Verão pesado Com as madame do lado Será que tá embaçado? Aí rola comentário Mais uma nova Que hoje é sexta-feira Escolpites Pra começar a doideira Partimos no jet de playba É a loura que arrasta a morena Então ela se revela Pra voz do rico Ela se entrega Perdeu, não tem mais a vez A fila tá grande pra ela Então eu disse, solte ela Pensa não, também é pra donzela E aí, diz isso é tu foto Pronto pra quebrar Todo seu corpinho Desce bem devagarinho Desce bem devagarinho Desce gostoso, menina Rebola o bumbum apontando pra mim Vai! Desce bem devagarinho Desce bem devagarinho Desce gostoso, menina Rebola o bumbum apontando pra mim O bumbum apontando pra mim E aí? Desce bem devagarinho pra família do Amigaço Além de ser produtor Meu irmãozão é o Caio Tu tá com um clipe pesado na internet aí, né? Tô, balança o bumbum já tá Balança o bumbum, acessa lá no YouTube No YouTube Vai fazer dois meses A gente tá com 60 mil acessos já 60 mil, eu vi lá MC Rico, balança o bumbum lá o clipe Isso mesmo Acessa lá Tá estourado Deixa eu chamar Participação do Fezinho Patati Do Romano Do Romano? Conhece ele? Já apareceu até no Esquenta Da TV Globo Eita! Arrasou, Rico Deixa eu chamar aqui ele de novo É festinha de piscina Opa! Não sei o que tem mais lá Tá estourado, hein? É nóis, estamos juntos Vamos que vamos Vamos de festinha Vamos que vamos Vamos Se a festinha é de piscina Eu vou daquele jeitão Bermuda, chinela E copo de uísque na mão Bermuda, chinela E copo de uísque na mão Se a festinha é de piscina Eu vou daquele jeitão Bermuda, chinela E copo de uísque na mão Bermuda, chinela E copo de uísque na mão Se a festinha é no sítio Se a festinha é na chácara Ela dança e curte As meninas não param Na casa da piscina Lotada no verão Sem camisa tatuada E no pescoço gordão Se a festinha é de piscina Eu vou daquele jeitão Bermuda, chinela E copo de uísque na mão Bermuda, chinela E copo de uísque na mão É fácil me criticar Difícil me igualar Eu lutei, batalhei, conquistei Agora me empurra Passando na tua quebrada Tá com a nave o som que é pancada Os picos fiquem só que as novinhas Eu sou mãe cumprida Pode vir, hein? Nos 2016 promete, hein? Tamo junto, satisfação Aí eu aceito a funk Tamo junto, meu irmão do Cristo É nóis, tamo junto Fechou de vez, hein, Draco Vai voltar próximo sábado? Vou, vou Eita, ele pensou demais Eu vou, eu volto Achei de compromisso, homem Adorei, viu? Ele vai ficar até o fim do programa Se der um tempinho, ele toca mais Deixa eu chamar aqui minha banda Predileta, lá de Itatiba A Rota 80 Pensa nos caras loucos Joga aqui A Eliana quer dar um recadinho A Eliana quer dar um recadinho Bom, eu quero agradecer também aí, né O apoio do Hortêncio E quero aqui, né, divulgar também Tá? Que é o Aqui Tia Zaque, tá? Ele faz Todos em Cialeria Quem precisar aí também Tá bom? Ele me deu um grande apoio Pra estar aqui E a Eliana aí 30 horas também Que me apoiou também Pra estar aqui com vocês Tá bom? Grande beijo pra eles Eu agradeço aí um beijão pra vocês Quer mandar um recadinho, Adriele? Mandar um beijinho pro marido Que tá assistindo em casa? Um beijo pro meu marido Pra mim não esquecer Minha filha Elisa e o Paulinho O Elison Elisa, Paulinho Beijão Caio, vai mandar um beijinho também, Caio? Vou mandar um beijo pra minha noiva Pra minha mãe Pro pessoal lá em casa Minha irmãzinha também Um beijo pra todas Pessoal da Zona Neste também Um abraço pra todo mundo aí Beijão pra todo mundo Vamos agora de Rota 80 É o Rock'n'Roll de Itativa Mandando pesada aqui na TV A gente queria agradecer aqui ao Cesar do Som também Beleza? E ao pai do Ricardo Mais um abraço aí Isso aí, Cardão Manda um beijo pra galera de Pirituba Que tá ligada aí Aê, galera de Pirituba Abração Um abraço da banda Rota 80 Beleza? Solta o som, DJ Ó, essa música a gente vai mandar aí A todo o pessoal que curte um bom e velho Rock'n'Roll mesmo Led Zeppelin Um alô pra Estela Um beijão 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 pra Estela A CIDADE NO BRASIL 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 ATORMENTADOS CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, pessoal. É 11975528569. Falar com o cego. Beleza. Manda ver, então. Vamos de ultrajar rigor para encerrar, né? Vamos invadir sua praia. Aqui no bolo dá pra ver tão legal. O que acontece aí no seu litoral? Nós gostamos de tudo, nós teremos jamais. No alto da cidade até a dor lá de trás. Mas o que é tão longeado, nós teremos que estar do seu lado. Nós não estamos em branco, sem óleo e nem creme. Nesses anaventos de creme, trazendo a faroca e a galinha. Levando também a vidrolinha, separando o lugar nessa areia. Nós vamos chacoalhar sua veia. Escura sua raia, foge da raia, sai da tua praia. Pula da baia agora, nós vamos invadir sua praia. Escura sua raia, foge da raia, sai da tua praia. Pula da baia agora, nós vamos invadir sua praia. Oh, была nossa praia. Oh, была nossa praia. Agora se você ainda se incomodar Então é melhor se mudar Não adianta não nos desprezar Se a gente acostumar a gente vai cuidar A gente tá querendo vaiar A sua cara tem bem a calhar Não precisa ficar nervoso Pode ser que você ache gostoso Ficar em companhia tão saudável Pode até ser uma sorte recomendável A gente pode se duplicar Não tenha medo, não vai machucar Escura a salária, tocha da raia Sai da tua cara, pula na baia Agora se você ainda se incomodar Agora se você ainda se incomodar Escura a salária, tocha da raia Sai da tua cara, pula na baia Agora se você ainda se incomodar Só a praia Só a praia Ooooooooh Só a praia Ooooooh Só a praia Ooooooooh Só a praia Ooooooooh Vão individual aqui E vamos lá pessoal, todo mundo vai ler Ate, tá encerrado Aê, a dona da Juju acaba aqui Fica por aqui, quero agradecer aqui a nossa mesa de júri A Luciana, a Eliana, a Adriele, o Caio Grande beijo, deixo meu beijo pra toda a galera de Pirituba Teresina, Batalha, Esperantina, Itativa E os meninos, deixo um grande abraço aí pra toda a galera O programa tá encerrando Deixo um beijo aí pra todo mundo Até o próximo sábado E eles vão voltar mais vezes, não vão? Vamos sim, convidar a gente tá aí Bacana Beijão, Draco, Rico O DJ que acompanhou a mocinha Lindos, maravilhosos Beijo 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 Uh Tchau 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 Obrigado.